A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL Não paraste, cabrán Não paraste Não paraste F*** 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem malta que é de por lá. Não tem malta que é de por lá. Eu não gostei nada da Vueling. Onde é pior que a exigete? O que é mais? Então o que é que os gays da Vueling são? Eles não dão nada a ninguém, se já. Os samba não estão lá para dar. Eles estão lá para conseguir. Vamos lá, vamos lá.